Estica, puxa, prende e solta, essa dança tá na moda, a dança do Arrocha Estica, puxa, prende e solta, essa dança tá na moda, a dança do Arrocha Tô com o Arrochando, Fábio Jones no Comando, sucesso do verão Eu estava em casa tipo, sem fazer nada, me surgiu ideia de fazer dança animada O passinho é gostoso, o passinho é diferente, pezinho vai pra trás, o outro vai pra frente A mulherada gosta, eu também entrei no clima, toca aquele Arrocha, que as mina vira A mulherada gosta, eu também entrei no clima, toca aquele Arrocha, que as mina vira Estica, puxa, prende e solta, essa dança tá na moda, a dança do Arrocha Que delícia, Arrocha Eu estava em casa tipo, sem fazer nada, me surgiu ideia de fazer dança animada O passinho é gostoso, o passinho é diferente, pezinho vai pra trás, o outro vai pra frente A mulherada gosta, eu também entrei no clima, toca aquele Arrocha, que as mina vira Estica, puxa, prende e solta, que as mina vira A dança tá na moda, a dança do Arrocha Os polêmicos